E o carnaval está se aproximando, não é verdade? E em São Cristóvão, a expectativa para a festa de momo. Comerciantes estão animados para faturar mais. A programação de carnaval em São Cristóvão começa já no dia 10, com bloquinhos de rua. São mais de 20 blocos que devem animar foliões em várias regiões da quarta cidade mais antiga do país. São Cristóvão tem cerca de 36 blocos de carnaval, que é uma demanda espontânea da população. O que o município faz é dar um apoio estrutural, junto com a SMTT, com o apoio da polícia também, que entra junto aqui com o município, com o Censurbe, para organizar todo esse carnaval. Para que quem venha visitar a cidade consiga ver uma programação bem tranquila para toda a família e com uma estrutura bem organizada. A quantidade de blocos de carnaval aumentou. Em São Cristóvão, os desfiles têm duas vertentes, do tradicional aos trios elétricos. E nos últimos anos a gente vem registrando um aumento do número de blocos espontâneos na cidade e ao mesmo tempo um aumento do público que vem, que não é só a população da cidade. Muita gente de Aracaju, de municípios próximos também, para vir curtir o carnaval aqui. Porque o carnaval aqui no Centro Histórico é bastante tranquilo, as pessoas se fantasiam, a família vem toda junta, criança, adulto. Então todo mundo vem para curtir mesmo um carnaval de tranquilidade e diversão. Se a tradição do carnaval vem crescendo em São Cristóvão, quem comemora é a cadeia empresarial. E a expectativa é de aumento dos lucros no setor de bares e restaurantes. Algo que faz grande diferença depois de dois anos com restrições da pandemia. É um evento que movimenta toda a cidade. Isso é muito bom para a economia local. Tanto para os formais, ou seja, os donos de bares e restaurantes, que atendem uma demanda muito maior, como também para os informais, aqueles que vêm vender durante o cortejo, dos blocos e também nas praças. Além de que essa cadeia de eventos é muito grande porque envolve não só músicos, como montagem de palco, de infraestrutura. Então acaba também empregando muita gente. Isso é muito bom para a cidade. Helder já se programou. Para ele, os lucros acontecem antes, durante e até depois da folia. A gente está se preparando já há alguns dias para essa festa, que com certeza vai ter um grande número de pessoas. O pessoal está iniciando, tem concentração, está durante, é bebendo, é comendo. E depois, é uma pizza, é um hambúrguer, é uma lanchonete, para poder comer para casa e se preparar para o outro dia que está chegando.